Outra situação, outra questão. Também seguindo a mesma sistemática. Luiz, proprietário da mercearia PagMenos, foi preso em flagrante por policiais militares logo após passar troco para cliente com cédulas falsas de moeda nacional de R$ 20,10. Os policiais ainda apreenderam no caixa da mercearia 22 cédulas de R$ 20,00 e 6 cédulas de R$ 10,00 falsas. Nessa situação, as ações praticadas por Luiz guardar e introduzir em circulação moeda falsa configura um crime único. Primeiro, descrição abstrata da conduta, tipo penal. Essa situação é hipotética. Configura algum crime? Se configura? Qual crime? Configurado o crime, guardar e introduzir em circulação moeda falsa. Configura crime único? Então, esse é o questionamento que os senhores estão sendo analisados. Bom, a conduta descrita analisando a hipótese tratada na questão traz o seguinte. Ele foi preso em flagrante por policiais militares. Passar troco para cliente com cédulas falsas de moeda nacional. E apreenderam. Então, ele estava passando o troco, foi preso em flagrante. Flagrante delito. Passando o troco e apreenderam, além disso, no caixa, 22 cédulas. Essa situação de introduzir em circulação moeda falsa e de guardar configura crime único? Lembra, senhores? Quando eu estava, quando estávamos analisando o conflito aparente de normas que eu falei do princípio da alternatividade, é a situação posta com figura crime único. Dos crimes contra a fé pública. Capítulo 1. Moeda falsa. Artigo 289. Diz o seguinte. falsificar fabricando-a ou alterando-a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, o tipo penal prevê essa conduta. Pena reclusão de três... Olha a pena do crime de moeda falsa. Pena alta, senhores. Três a doze anos. Competência federal penal para julgar. Atinge diretamente o interesse da União. Reclusão. De três a doze anos. Nas mesmas penas incorre quem? Parágrafo primeiro. Estabelece o quê? Nas mesmas penas incorre quem? Por conta própria ou alheia. Importa ou exporta. Adquire, vende, troca. Cede. Empresta. Guarda. Ou introduzem na circulação moeda falsa. Olha o verbo aqui, o núcleo do tipo. Guardar, introduzir em circulação moeda falsa. Perfeitamente enquadrado na descrição hipotética da questão. Então, realmente, a gente vai responder pelo crime de moeda falsa, pena de três anos e doze, três a doze anos, incidindo tanto no núcleo do verbo guardar como introduzir em circulação. E nessa situação, a questão questiona ainda, nesse fato dele ter guardado moeda e ter introduzido em circulação moeda falsa, ele responde por crime único? Princípio da alternatividade. Responde. Então, a questão está correta. Diante do princípio da alternatividade, pelo qual o crime de moeda falsa do artigo 289 do Código Penal é classificado como crime de ação múltipla. Então, toda vez que tivermos um crime de ação múltipla, conteúdo variado ou plurinuclear, que é o caso, vários verbos, tipo misto, alternativo, não cumulado. Tipo misto, alternativo, crime de ação múltipla, conteúdo variado, plurinuclear. Entende-se como tal, o crime em que o tipo penal descreve várias condutas. Apresenta, via de consequência, diversos núcleos do tipo. Ele responderá só por uma conduta, ainda que incida em vários verbos, em vários núcleos do tipo. Princípio da alternatividade. Em observância, o princípio da alternatividade. Se o agente realiza mais de um núcleo do tipo, dentro da mesma circunstância, de tempo e lugar, como sucede na hipótese apresentada, ficará caracterizada a realização de crime único, único crime, e não de diversos crimes, porquanto estamos diante do tipo misto, alternativo, e não cumulativo. Princípio da alternatividade, repetindo, ocorre quando a norma penal prevê mais de uma conduta como forma de realização do mesmo crime, de modo que a reinteração da conduta seja crime único. É o conceito do princípio da alternatividade que nós estudamos. Outro exemplo, senhores, além daquele moeda falsa, suicídio, inclusive instigar alguém ao suicídio, também responde por um único crime. senhores, mais uma questão dentro desse quadro, mais um caso hipotético, questão agora, Pedro, se opôs à execução da diligência policial, muito interessante essa questão. Então, senhores, em diligência policial, competência do agente da Polícia Federal. Pedro se opôs à execução de diligência policial, cujo objetivo era investigá-lo e recusou-se a colaborar com os agentes que a realizaram. Razão por que a diligência não pôde ser executada. Então, ele se opôs à execução da diligência ele recusou, recusando-se a colaborar ao verbo, recusou-se a colaborar com os agentes que a realizaram. Razão porque a diligência não pôde ser executada. Nessa situação, senhores, Pedro, não pode ser responsabilizado criminalmente? Primeira questão. Por não ter atendido a ordens policiais, uma vez que o sistema penal brasileiro não pune a resistência passiva, tampouco caracteriza delito de desobediência? Então, outra questão. Não pune a resistência passiva e tampouco caracteriza o delito de desobediência. São três questionamentos que os senhores têm que enfrentar nesta questão. Primeira situação, senhores, ele já nos deu a dica. Crime de resistência. a resistência passiva configura crime? O fato dele não ter atendido as ordens policiais, uma vez que o sistema penal não pune a resistência passiva, tampouco a caracteriza o delito de desobediência? Então, Pedro, não pode, ele não pode ser responsabilizado? Primeira situação, crime de resistência. Senhores, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. Detenção de dois meses a dois anos. Vejam, senhores, núcleo do tipo novamente, opor-se à execução de ato legal. Somente isso? Não. Olha o elemento específico do tipo aqui, mediante violência ou ameaça. Ou seja, escreve uma ação aqui. Ou seja, a resistência é punida, é punível a resistência quando ela for ativa. Logo, não há previsão para punição da resistência passiva, porque o próprio núcleo do tipo assim estabeleceu, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem ele esteja prestando auxílio. Então, vejam, senhores, que a última parte da questão está correta. Quando ele fala assim, não pune a resistência passiva. Então, ele não pode ser responsabilizado criminalmente, porque não há punição pela resistência passiva, somente resistência ativa, como nós vimos no tipo penal. caracteriza desobediência? Também não, então ele não vai responder. Crime de desobediência. Crime de desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal do funcionário público. Detenção de 15 dias a 6 meses. Ele incide no crime de desobediência da ordem de funcionário público? Senhores, ele não se opôs ativamente com mediante violência ou grave ameaça. Ele simplesmente ficou inerte. Não, não vou colaborar. Aí eu pergunto para os senhores, o investigado, os senhores serão agentes da Polícia Federal realizando diligência, o investigado é obrigado a colaborar com a polícia? Seguindo o entendimento majoritário, não, senhores. por quê? Pelo seguinte, por causa desse princípio aqui, nemu tenetur se detegere. Esse princípio diz que ninguém é obrigado a se autoacusar-se. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Logo, o sujeito opondo-se à execução de diligência de forma passiva, está desobedecendo a ordem de funcionário, porque ele não tem o dever de produzir prova contra a si mesmo, a desobedecer a ordem funcionário público, artigo 330, desobediência. Não, ele não tem esse dever. Cabe ao Estado usar dos meios legais na persecução criminal, através, no caso dos senhores, do delegado de polícia, no processo do inquérito, procurar os meios legais de investigação, mas jamais impor ao acusado o dever de produzir prova contra si mesmo. Então, é o princípio já consolidado, entendimento pacificado. Então, o sujeito investigado ele não é obrigado a colaborar com a produção de provas contra si mesmo. Própria aplicação do princípio Nemo Tenetur Se Detegere. Esse princípio, senhores, ele está previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º Parágrafo 3º Esse pacto de São José da Costa Rica prevê expressamente não ser obrigado a depor contra si mesmo. do princípio do princípio de São José Vamos lá. 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 Aí o crime de resistência, aí tem uma pena maior, quando a resistência não é executada, só a título de curiosidade. Veja, senhores, que o parágrafo segundo do artigo 329 prevê expressamente a aplicação cumulativa dos tipos penais. É o acúmulo material, vai responder pela violência e mais pelo crime de resistência, eventualmente se praticado mediante violência ou ameaça. Ele fala, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se houvesse uma ação ativa por parte do investigado, ele responderia também pelo crime de violência, sem prejuízo das penas do artigo 329. Passemos a mais uma questão. A respeito das leis especiais, julgue os itens a seguir. Policial condenado por induzir, por meio de tortura, praticadas nas dependências do distrito policial. Um acusado de tráfico de drogas, confessar a prática do crime, perderá automaticamente o cargo, sendo desnecessário nessa situação que o juiz sentenciante motive a perda do cargo. Então, a situação é a seguinte. Policial, agente, agente da polícia, foi condenado por qual crime, senhores? Aquele crime lá. Por tortura. Muito comum, infelizmente, muito comum nos dias atuais. Não obstante, muitas vezes, o processo investigativo não resultar na identificação dos autores. Então, o agente da polícia foi condenado por induzir, por meio de tortura praticadas nas dependências do distrito policial. Um acusado de tráfico de drogas, a confessar. Então, tortura por meio de confissão. É aquela mesma situação. Você vê que as questões giram em torno da matéria atinente à área que os senhores irão atuar. Tortura por meio de confissão. Artigo 1º, inciso 1 da lei 9455, lei de tortura. A prática do crime, confessar a prática do crime, perderá automaticamente o seu cargo? A questão é essa. Ele perderá automaticamente o seu cargo? Sendo desnecessário, nessa situação que o juiz sentencie, motivo, o juiz sentenciante motive a perda do cargo? É necessário motivar nessa situação? A questão é essa. Não, não é necessário, senhores. Por quê? Porque a lei prevê expressamente a perda automática do cargo do policial que incidir no crime de tortura para obter confissão. Então, veja, a gravidade é tanta que o juiz não precisa nem falar na sentença. É perda automática. Foi condenado por crime de tortura na modalidade confissão? Perda automática do cargo. Artigo 5º, parágrafo 5º da lei 9455 de 97, nos seguintes termos. A lei fala o seguinte. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. É a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Interdição do seu exercício, pelo dobro. A constituição não fala que é vedado a pena de caráter perpétuo? Então, assim, a interdição para o exercício pelo dobro do prazo. Mas acarretará a perda do cargo. Ele perde o cargo. E a interdição. Ele não poderá, pelo dobro do prazo da pena aplicada, voltar ao exercício daquele cargo, no caso de um outro cargo, porque teria que prestar um novo concurso público, passar, etc. Então, tem um limite temporal aqui, para vedar a punição ad perpétuo. Porque a perda somente do cargo ou função pública, ad perpétuo, violaria preceito constitucional, que veda a imposição de pena ad perpétuo. Então, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada é justamente para isso. Então, senhores, esse efeito é um efeito que é imediato da condenação. Que dispensa a explicitação na sentença dos motivos ensejadores da perda do cargo pelo agente do delito. Observação. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição, fala o quê? São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Novamente. Então, veja, tortura, essa prova produzida, essa confissão, no processo, não vai ter validade nenhuma. Senhores, mais uma questão, para a gente finalizar rapidamente, o horário já está estourando. A lei, a luz dos crimes ambientais e do Estatuto do Desarmamento, julgue os itens a seguir. Para se configurar o delito de posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, esses artefatos devem ser encontrados no interior da residência? Ou no trabalho do acusado? Caso sejam encontrados em local diversos desses, estará configurado o delito de porte ilegal? Então, veja que a questão traz o seguinte. Primeira afirmação. Para se configurar o delito de posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, esse artefato, esses artefatos, devem ser encontrados no interior da residência ou no trabalho. Então, ele delimitou aqui, no interior, aonde tem que ser encontrado? Para configurar o crime de posse. E aqui é o de porte. Posse no interior da residência ou no trabalho. Ele estabeleceu dois lugares, interior da residência e no trabalho do acusado. Aí, a questão na segunda parte fala o seguinte. Caso sejam encontrados em local diverso desses. Então, desses. Qual desses? Na residência e no trabalho. Local diversos desses. Restará configurado o delito de porte? Questão um tanto quanto Não diria complicada, mas uma pegadinha. Desde já, essa questão foi anulada. E por que essa questão foi anulada? Pelo seguinte. A segunda parte, ele fala o seguinte. Caso sejam encontrados em local diverso desses. Ele restringiu. Residência e trabalho. Configura porte legal? O porte legal, senhores, realmente, em local diversos. Mas não só desses. Porque A residência Ou no local de trabalho Configura a posse. Fora dessa Restará configurado o delito de porte? Tem mais um caso. Caso seja encontrado em local diversos desses. Restará configurado o delito de porte legal. A lei fala Residência ou As suas adjacências. Configura Posse. E não somente desses. Local diverso desses. Tem um local diverso desse Que é adjacências da residência Que configura posse. Logo, essa afirmativa Somente esses Fora desses dois lugares Configura porte? Estaria falsa. Então, essa questão foi anulada por causa disso. Porque o local diverso da residência. A lei fala o seguinte. Possuir Ou manter Sobre sua guarda Arma de fogo Acessório Ou munição De uso permitido Em desacordo com determinação legal Ou regulamentar No interior da sua residência Ou dependência desta Aqui, ó Ou dependência desta Ou ainda no local de trabalho Então, a lei fala Dependência desta A questão não trouxe Logo, a restrição somente A residência E ao trabalho Feita na questão Está equivocada Por quê? Cada dependência destas Também configura o crime de posse Então, a pegadinha E por esse motivo A questão foi anulada Senhores Tem várias outras questões Para a gente Debater Mas elas Ficarão para o curso Que será administrado Aqui no só concurso O curso regular Para a gente Da Polícia Federal Espero sinceramente Ter contribuído Para esclarecimento De algumas dúvidas Em relação aos pontos Alguns pontos Que a SESP O SESP Costuma pedir No concurso de agente Basicamente Nós trabalhamos Com a prova de 2009 E de 2012 Do concurso de agente E os temas Eles vão se repetir Então é importante Que a gente No curso A gente vai Desenvolva Todos esses Esses pontos Teoria do crime Conceito de crime Tipicidade Concurso de pessoas Aplicação da lei penal No espaço Conflito aparente De normas E os crimes Da lei especial Do código penal Bem como Os crimes Da legislação penal Então o objeto Do nosso trabalho Será todo esse contexto Eu espero Realmente ter Colaborado Com a transmissão Desse conhecimento Desses pontos Desses pontos Específicos Espero ter Também Conseguido Mostrar para os senhores Alguma sistemática De estudo Que é importante A gente ter Essa sistemática E essa continuidade Para que a gente Consiga Atingir o resultado final Senhores Obrigado pela paciência Pelo tempo Despendido Espero Revê-los em breve Forte abraço E até a próxima Obrigado por assistir Tchau